Você já imaginou em algum momento na sua vida comprar um apartamento de dois dormitórios e ganhar uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal? Pois é, essa é a novidade aqui do Condomínio Estados Unidos, que é o plano associativo. Fica aí que nós vamos te explicar a localização em primeiro lugar, depois eu vou te contar como é que é esse plano associativo. Fica aqui em São Bernardo do Campo, bairro Heldemarque, próximo então à Rota dos Restaurantes, você já sabe que aqui é super famoso. Tem o Walmart, próximo ao trevo do quilômetro 23,5 da Anchieta, é assim, passou a passarela metálica da Volkswagen, chegou aqui, não é isso? Chegou. É bem pertinho mesmo, você vai encontrar no lazer quadra poliesportiva, quadra de vôlei, futebol society, um playground, uma praça com quiosque e churrasqueira, linha telefônica para todos os apartamentos e segurança 24 horas. Não é sistema DDR. Eu ia falar isso, isso é que é muito importante, não é DDR, é uma linha telefônica convencional, então você fica tranquilo. São apartamentos de dois dormitórios, o preço, gente, é muito legal, é todinho financiado, né, Cássio? 100% financiado. Durante a construção, são oito mensais, oito mensais apenas, de 110 reais. Tem parcela de chaves? Não tem parcela de chaves. Tem intermediárias? Não tem intermediária. Ué, não tem nada? Não tem nada. A novidade aqui é o plano associativo, então. Plano associativo. Explica pra gente. Porque na assinatura da escritura, na Caixa Econômica Federal, você recebe, aqui no condomínio Estados Unidos, uma caderneta de poupança vinculada no valor de 45 mil reais. 45 mil reais. Isso. Cujos rendimentos desta caderneta de poupança serão revertida para pagamento das prestações do apartamento. Olha que nota 10. É uma novidade 10, é um ótimo Papai Noel. Com certeza. Quando é que você imaginou que ia comprar seu apartamento e ganhar uma caderneta de poupança? Brincadeira? Só o condomínio Estados Unidos. Pra mais informações, você vai ligar 43964545, diariamente das 9 às 19 horas. A minha dica é que você venha aqui pessoalmente tomar um café, conversar com eles, na rua Gregório de Frejal, 380, em São Bernardo do Campo, no bairro Demac. Esta é pra você. Ninguém imaginava ganhar uma caderneta de poupança, né, Cassi? De forma alguma. E conquistar a liberdade de morar no que é seu. O condomínio Estados Unidos é seu.